Uma mente que descobre a mansidão do mundo jamais voltará a ser medíocre. A paciência é a chave para a solução dos problemas que não depende de nós. Sejamos como uma árvore que cuida das suas raízes para permanecer firme, sem se preocupar em demasia com as folhas que removam sempre. Jamais desistamos de um sonho só por causa do tempo que levamos para realizá-lo. Pois o tempo vai passar, independentemente da nossa vontade, a nossa mente assemelha a um paraqueda, só funciona se estiver aberto. Depois que aprendemos a lidar com o silêncio, palavra nenhuma nos escravizará. A certeza absoluta pode nos trair, só tenhamos certeza absoluta de que algo não vai funcionar após experimentar todas as possibilidades. Tudo na vida terrena acontece em ciclos e tem uma ordem. Primeiramente vem a tempestade e posteriormente os frutos e as flores. Maturidade é viver em paz com aquilo que não podemos mudar. Para mudar o mundo, precisamos primeiramente mudar as nossas atitudes. Uma mente que descobre a imensidão do mundo jamais voltará a ser medíocre. Pois decidir o que não fazer é tão importante quando decidir o que fazer. As coisas só mudarão se aceitarmos as mudanças. O ser humano inteligente nem sempre é aquele que sabe para onde ir, mas sim aquele que aprendeu para onde não voltar. transcrição e preens Breche grande. O ser humano inteligente. Do que open? Do que tome de todos nós. E sollen de esp которые de laidáo para onde ir atrásmetros em emails都是ую.